Esse é o Ancapsule e nós vamos falar agora sobre o dilema da propriedade intelectual, dos direitos autorais com o uso da inteligência artificial. Você tem dois pontos aqui importantes. O primeiro ponto é, e o direito autoral do autor que sua obra foi usada para educar a inteligência artificial e daí ela produziu um desenho parecido? Isso é um problema. E o outro problema é, e aquilo que a inteligência artificial criou? É propriedade de quem? Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Catarina Venenosa e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, aqui essa é a questão. A gente já está vivendo num mundo que isso é uma realidade. Agora, você quer fazer um desenho bacana, você bota um prompt em uma inteligência artificial qualquer dessas. Em poucos minutos o seu desenho está feito bonito, funcionando, lindo, colorido, no esquema que você quer. Hoje em dia virou até uma especialidade importante você fazer a engenharia de prompt, saber fazer o prompt certinho lá, pedir certinho qual é a imagem que você quer para obter uma boa imagem dessas inteligências artificiais. Mas aí a primeira questão que fica é, e depois que você fez isso, de quem que é essa imagem? É sua porque você usou esse prompt elaborado para produzir ela? Porque para para pensar. Em tese, se você usar esse mesmo prompt na inteligência artificial, ela vai produzir outra imagem diferente depois, não vai produzir a mesma imagem. Então a sua imagem não é uma função direta do prompt que você usou. Você só foi guiando a inteligência artificial num sentido, mas quem criou aquela obra foi a inteligência artificial, né? Então, como é que vai ficar isso? Quem que é o proprietário desse negócio? É do desenvolvedor de software, porque ele fez a inteligência artificial? É do cara que fez o prompt no final das contas, né? Ou uma terceira alternativa, que tem gente reclamando aqui, né? A inteligência artificial é treinada vendo obras de outras pessoas, né? Tanto no caso de texto, ela lê vários livros, lê vários artigos e coisa e tal, como no caso de imagens, ela fica pesquisando na internet desenhos e fotos e coisa e tal, e é com base nisso que ela, digamos, se educa, ela aprende a desenhar ou aprende a fazer a obra, e daí, ou seja, tem gente falando que pode ser dessas pessoas que contribuíram com essas obras para a produção daquilo ali. Mas eu disse pra vocês, eu acho que nenhum desses três grupos tem, de fato, capacidade de chamar o direito autoral pra si, né? Até porque é só você ver esse tipo de coisa. Se você encarar a inteligência artificial como se fosse um indivíduo, repara que ela faz exatamente o que um outro indivíduo faz. Por exemplo, quando você vai fazer uma pintura pra alguém, você é um artista famoso pra você fazer uma pintura pra alguém, alguém pediu pra você essa pintura, ou pode ter pedido pra você a pintura. Você pode gerar a pintura a partir do zero, mas alguém pode ter encomendado pra você essa pintura. essa pessoa foi o engenheiro de prompt que falou pra você o que ele queria. Então, essa pessoa não é dona da obra, é o artista que é dono da obra, né? Da mesma forma, todo artista tem uma mãe e tem um pai, então teve alguém que criou esse artista. Então não é o desenvolvedor também que é dono do direito autoral, é a pessoa, não é os pais dela que fez aquela pessoa que é dono do que ela criou, né? E por último, todo mundo, todos os artistas, eles aprendem a desenhar, aprendem a fazer a arte dele com base em arte de outros artistas no passado. Então essa história de que, ah, e não, a inteligência artificial está roubando o artista ao pegar a arte dele e fazer alguma coisa parecida, não, todos os artistas em toda história fizeram isso, nunca teve um artista que desenhou uma coisa a partir do zero absoluto, ou talvez tenha tido alguma, mas foi lá em Lascaux, na França, lá nas cavernas que tem lá, o pessoal da Idade da Pedra fazendo os primeiros desenhos ali, porque depois disso foi um copiando do outro, um aprendendo a desenhar com base no que tinha sido feito o desenho anterior. Hoje em dia você pode ter um desenho maravilhoso que você teve aí na sua cabeça, você criou, parabéns, você é um bom artista e coisa e tal, mas sabe o que acontece? Você aprendeu na escola de arte, ou por conta própria, se for o caso, com as obras de outros artistas, você não nasceu no vazio e saiu pintando aquilo ali, você pegou obra de outros artistas e alterou, incluiu elementos e trocou e misturou uma coisa com a outra, adivinha? É exatamente isso que a inteligência artificial faz, ela aprendeu com um monte de gente que forneceu subsídios para ela, e agora ela produziu alguma coisa nova, diferente, com base nisso. Inclusive eles colocam aqui que pela lei atual de direitos autorais, os artistas não podem exigir a patente por um estilo de pintura, porque senão proibiria basicamente qualquer tipo de arte, porque toda arte é baseada em alguma coisa passada. Tem inovações enormes? Tem o Monet lá com o iluminismo, o cara fez um negócio, o Picasso com o cubismo, aquele negócio todo, você tem, lógico, inovações importantes e coisa e tal, mas isso não é o grosso da arte. O grosso da arte é justamente o pessoal que se inspira nessas coisas, cria uma variação, cria um negócio que é exatamente o que a inteligência artificial faz. E aliás, ela pode também criar alguma coisa totalmente nova também, justamente fundindo esses vários elementos. Então, repara como é que você tem esse problema. As leis de direito autoral, se você fizer elas a ponto de você proibir a inteligência artificial, você vai proibir qualquer artista. Um artista não pode, então, ter visto um quadro e fazer um outro quadro inspirado naquele. O que a lei de direitos autorais hoje proíbe é reprodução pura e simples. Se você pegar um quadro e copiar um igualzinho e vender, isso é falsificação. Você está copiando a propriedade intelectual do outro cara. Bom, vocês sabem, a minha visão é que propriedade intelectual é uma besteira. Não deveria existir isso. A sociedade seria muito mais avançada se todo mundo pudesse copiar o que quiser da outra pessoa. E, naturalmente, as pessoas sempre tentam copiar e melhorar um pouquinho. Então, você vai ter muito mais liberdade de explorar, de fazer coisas melhores, de ir crescendo a sociedade como um todo. Para uma pessoa particular, pode não ser o melhor. É verdade. Tem gente aí que o pai criou uma música famosa há 50 anos atrás e até hoje vive nos royalties dessa música pessoa. Pra essa pessoa, seria trágico acabar com a propriedade intelectual. Mas eu digo que é positivo para a sociedade como um todo. Imagina se qualquer um pudesse pegar Star Wars, por exemplo, e fazer a sequência de Star Wars independente da Disney. Olha que maravilha. Eu tenho certeza que teríamos filmes muito melhores hoje em dia do que as porcarias que a Disney fez, as cagadas que a Disney fez com Star Wars depois. Propriedade intelectual não ajuda em nada. É uma besteira esse tipo de coisa. E aqui a gente entra no ponto que eu quero dizer. Não tem como resolver esse problema. Por quê? Porque se você botar uma lei nova de propriedade intelectual que proíba a inteligência artificial de fazer o que ela faz, que é se basear em outras obras e fazer algo parecido, você matou a arte. Os artistas, em sua grande maioria, fazem exatamente isso. Pegam outras peças que aprenderam coisas e criam uma obra com base no que eles aprenderam. Ninguém é uma folha de papel em branco e de repente criam uma obra de arte na cabeça dele. Não existe isso. Talvez alguns poucos gênios na humanidade, mas fora isso, o grosso das pessoas não. Você matou a arte completamente. Tem que parar com isso. É o que eu falo para vocês. O nosso mundo, o mundo da informação descentralizada e distribuída, está caminhando para o libertarianismo. Não tem alternativa. Tudo que você vê, tudo leva ao conjunto de ideias libertárias, libertários, a ética libertária, a propriedade intelectual, vai ter que ser abandonada. Deixa para lá. É besteira. Não vale a pena. Não leva a nada. E com a internet, com esses modelos, com a inteligência artificial, além de ser uma besteira, além de ser antiético, além de tudo, é impossível de ser implementada na prática. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.